Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Música Salve para a saiyajin, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E as minhas redes sociais, meus amigos, estão passando bem aqui na tela e também, é claro, links na descrição, beleza? É o seguinte então, meus queridos, vocês já sabem, sábado é dia de trazer o que? Porque sim, aquele mod novo padrãozera que eu sei que vocês curtem pra caramba. E hoje aqui, mais uma vez então, um mod crossover absurdo de tão bom. Há um tempo atrás eu trouxe um mod crossover muito bacana, faz bem pouco tempo inclusive. E esse aqui vai seguir o mesmo padrão, só que esse aqui vai ter sim, peças aias de Dragon Ball que naquele outro praticamente não tinha nenhum. Mas antes, é claro, de começarmos aqui então com a análise do mod e tudo mais. Eu gostaria que vocês, por favor, de verdade, na moral, me ajudassem com o seu like nesse vídeo. Então, transforme esse personagem em Blue Like, cara. Isso é muito importante, por favor, dá like nesse vídeo, cara. Na moral, dá like aqui, por favor. Se inscreva no canal também, caso seja novo aqui, porque 900 mil é a nossa próxima meta. Então, ajuda também, pelo amor. Esse mod aqui então foi feito em parceria com o Brother Pipe Games e um outro criador de mod aí, que eu até esqueci o nome. Desculpa aí, cara. Foi mal. Então, é o seguinte. Como eu sempre faço, é claro, links na descrição. Vai estar então o link do mod. Ele é pra Playstation 2 e pra PC também, o emulador. E eu só dei, assim, uma olhadinha nos personagens, que por sinal, tem bastante. E eu não tive tempo de ver as músicas ainda, né? Então, qualquer coisa, eu vou estar mutando o jogo devido ao copyright, certo? E a musiquinha que tá tocando aqui... É uma musiquinha bem aleatória. Olhem só essa tela inicial, cara. Muito bonita. Como a música tá tocando de fundo e eu não conheço, eu vou estar trocando. Eu vou tirar essa música. Beleza? Qualquer coisa, eu faço análise do jogo mutado, pra não ter copyright. Esse mod, ele traz várias telas diferentes, certo? Traz várias telas, várias texturas. Vamos ter aqui o Madara, do Evolution Z. Achei muito bacana. Vamos ter aqui, acho que o Deadpool no treinamento, né? Deadpool aqui no treinamento. E aqui no treinamento eu vou tocar na música do Zodigo, né? Acho que era a abertura. Aqui na referência de personagens, teremos então... Ahn... Abuma. Beleza? Vai ter então aqui o Goku, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na skin. Beleza. Mudaram o fundo, né? Da análise do personagem. Esse aqui parece que é o Monte Pazou, só que modificado, né? Legal, cara. Achei isso muito bacana. Muito bem. Se não me engano, também mudaram... Ahn... Aqui a Batalha Definitiva, né? Onde vai ter a Missão 100 e tudo mais. Mudaram o fundo ali. E aqui tá tocando a música de Pokémon de fundo, né? Ahn... O modo torneio eu achei muito bacana porque... Tá certinho os personagens. E também vai ter textura nova, certo? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai tá tudo certinho aqui no modo torneio. Os personagens lá. As imagens correspondem aos personagens, certo? Isso é muito bom. Ahn... E vai ter também, por fim, aqui o modo duelo também com texturinha nova. Então, esse mod tá muito bacana. Gostei demais desse mod. E é isso, clã. Vamos começar aí, então, aqui a nossa análise já com o Goku. Todas as suas principais formas e transformações. Incluindo aqui o Omnigod. Eu acho... Que ficou faltando o Migat no Goku. Eles não colocaram o Migat no Goku, hein? Aqui pro Goku. Eu achei isso muito estranho, velho. Achei estranho. Até um pouco inexplicável também, né? Vai entender porque que fizeram isso. O Godito, o Bloco no Kaioken e o Omnigod também, né? Legal ressaltar e lembrar a existência do Omnigod. Muito bem. Vegeta Kurama. Goku, o modo biju. E Goku, o modo senhin também, né? Já fiz até um vídeo sobre isso. E o Goku, o Omnigod. Legal. Goku, o Sassajin 4 Golden. Goku GT, sem transformações. Quiz, Bios. Aqui, mano, eu achei interessante que vai ter o Naruto. Base. Mas, tipo... Tem o Sasuke com a marca da maldição. Mas, não tem o Naruto com as duas caudas, né? Da Kurama. Muito bem. Aqui, o Naruto Shippuden vai ter aqui quatro caudas. E o modo... O modo Kurama também. O modo Rikudou Senhin. Muito bem. Sasuke, Tobe, Madara. E, enfim. Vai começar os animes que eu não assisto. Tipo Inuyasha, né? Enfim. Eu também não assisto a obra do Zodigo. Então, não conheço muito bem os personagens. Mas, vocês vão estar vendo aqui. E o Yu-Gi-Oh! Eu sou Nutella, só assistir o GX, né? Mas, enfim. Tem aqui o Pikachu. O... Do Dark Cry. E aqui o Mewtwo também, né? Aqui o Luffy. O Zoro. O Barba Branca. O Saitama. E vai começar personagens que eu não conheço. Aqui o Eren, né? Modo Titã dele. Aqui o Kaneki. O Kaneki já estava no outro mod. O Meliodo Saitaki também. Enfim. Vocês vão vendo tudo direitinho aí. Vai ter o Salsicha. Salsicha migate no Goku. Acho legal porque eles colocaram o Scooby-Doo, cara. Tem o Scooby-Doo aqui. Vai ter o Homer Simpson. E... Eu não... Eu lembro que passava isso aqui na TV Globinho, né? Só que eu não assistia. Alien X. E aqui o Bob Esponja, né? Muito bem. Arely. Aqui o Aguimon. Lá do... Eu acho que era do Digimon 4, né? Digimon Fronteiro. Eu acho que alguma coisa assim. Nossa! Vai ter aqui todos os Power Rangers, cara. Nossa! Eu tenho muito de fazer um vídeo de Power Rangers aqui no canal, mano. Aqui o Chapolin. Thanos. Capitão América. Iron Man. Thor. O Hulk. E o Spider-Man. E aqui o Venom também. Aqui o Carnificino, né? Que eu tinha nubado, né? Na última análise. Vocês ficaram me matando nos comentários. Mas tudo bem. Batman. Superman. E o Superman Prime, né? Também. Deadpool. Aqui o Kratos. O Ares. O Cloud do Final Fantasy. Aqui o Plano Triger. O Link. Não, Zelda, né? Pelo amor de Deus. Aqui o CJ. Garagã Beach. E aqui o Pac-Man. E por aí vai, né? Aqui a nossa análise. Aqui o Shadow. E o Super Shadow. Aqui o Sonic. E o Super Sonic. Hyper Sonic. E o Metal Sonic. Que legal. O Luigi. Mais conhecido como o Mario Verde. E aqui o Mario mesmo, né? Crash. Tem o Crash. Vai ter a Coco. E o Aku Aku também. Mega Man. E vai ter também o Mega Man X. Mega Man Zero. E o Mega Man Xe. E vai começar. Pessoal acho que eu não conheço. Sirex. Sirax. Não Sirex. Sirax. Sayurax. Baraka. Reptile. E o Jack Five. Do Tekken 5, né? Aqui o Jason Voorhees. Fred Brueger. O Ritter tá aqui também. Donald Trump. E o Kim Jong. Também vai tá aqui. O... Personagens de Street Fighter. Também estarão aqui, né? E por fim, o Jin do Tekken 5 também. E aqui acaba a nossa análise do mod. Uma olhadinha rápida aqui nos mapas, né? Vocês vão ver que vai ter alguns mapas alterados. A gente viu que o Monte Pazou, né? Lá da casa do Goku. Ele vai tá alterado. Eu achei isso bem bacana. Ele tá mais coloridinho, né? Aqui o mundo Minecraft também. Enfim, vai ter muitos mapas alterados. Então, achei interessante isso também, certo? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas músicas. E vou dar um feedback pra vocês. Então, cara. O que eu posso dizer, mano? Todas as músicas que tem aqui no mod. São de tudo que tá aqui. Dos personagens. De seus jogos. Dos seus animes. Enfim. Tá muito legal. Muito bem. Vou deixar então aqui a música do Mega Man X. Eu acho que deve ser a melhorzinha. Assim, copyright. Certo? E vamos lutar. Fazer então aqui um aleatório. Rapidão. Só um X1 mesmo. Beleza? Rapidão aqui um X1. Peguei o Superman Prime versus o Super Mario Verde, né? Vou lutar aqui no aleatório. E, cara. Eu já sei que eu já mendiguei o seu like. Mas é sério, mano. Seria muito bom se você deixasse o seu like logo aqui nesse vídeo. E também se você se inscrevesse no canal. Na moral, cara. Seria muito legal. Muito bacana mesmo. Então, ajude deixando o seu like. Beleza? Vamos lá, então. Barras de HP bem alteradas e azuis, né? O Mario, né? Não é nem Luigi, não, né? O Mario. Luigi. Luigi. Sei lá. Tá preula. Mano, esse Superman pra mim tá muito bugado, viu, velho? Olha só esse skin, mano. Tá muito estranho. Deixa eu ver aqui os especiais dele. Nossa, é o Big Train Cannon do Gotenks, né? Só que ele lança pelos olhos. Legal, cara. Eu gostei do mod. Não tem tanta barra azul. Eu diria que tem o necessário. Muito bom. E faz massa pra hora no LV1? Ah, faz sim. Legal. Vamos ver, então, qual o especial máximo aqui do Superman, né? Que isso, velho? Uma bolinha de demolição que tira três barras e que destrói a terra. Muito bom, Superman. Muito bem, né? Você destruiu a terra. Burrão. Que isso, brod? Que isso, brod? Que isso, brod? Aí você trollou, brod. Aí você trollou. Venha. Vou pegar minha marreta. Ah, vou pegar minha marreta, velho. Você vai ver que eu vou pegar minha marreta? Tome. Ah, não consigo completar. Eu posso destransformar? Posso destransformar. Aí forma a base dele, né? Tá melhorzinho agora. Ih, explosivo. Ele vai fazer. Ah, que isso, mano? Ah, eu achei que ele ia correr a HP, né? Mas ele fez um mass power super demorado aí, né? Que eu não entendi nada. Mas tudo bem. E vamos solar bastante aqui o Luigi, né? Pra não dizer Luigi. Luigi! Sim, Luigi! Irmão do Mario, aquele que você já sabe o resto, né? Muito bem. Pra finalizar, eu vou acabar contigo aqui. Ô, louco, o cara é o Zarbom, mano. O cara é o Zarbom, que na verdade é o Rock Lee, que fez a Lotus Oculta, que tira três barras de HP, né? É muita coisa. Mas, enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Já vou preparar aqui o vídeo de segunda. Faremos, então, Goku versus Scooby-Doo. Então, se vocês quiserem ver, é só se inscrever pra não perder a notificação e também esse próximo vídeo, ok? Dito isso, valeu, falou, até o próximo e tchau. Pelo amor de Deus.